A intervenção no Distrito Federal termina hoje, 31 de janeiro, mas as investigações sobre os crimes devem se estender por vários meses. Foi o que adiantou com exclusividade para a TV Brasil o ministro da Justiça e Segurança Pública. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o ministro da Justiça Flávio Dino falou que todos os atos ocorridos anteriormente ao dia 8 de janeiro estavam sendo planejados dentro do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Em Brasília, e que acredita que isso seria apenas o início de um grande movimento nacional. Creio que havia uma expectativa ali dos golpistas de que isto seria uma espécie de estopim, que a partir daqueles eventos muito fortes, de eles ocuparem a sede dos três poderes, haveria uma espécie de efeito dominó, um efeito cascata, em que outras pessoas, em outros lugares do país, iriam fechar estradas, invadir quartéis, quartéis se rebelarem, e isso não aconteceu também. Questionado sobre os próximos passos da investigação, o ministro disse que elas estão avançando rapidamente, mas que ainda há muito a ser esclarecido, o que pode levar vários meses. Eu posso garantir isto, que certamente a cada semana, a cada mês, nos próximos meses, ao longo de 2023, a lei vai ser aplicada. E eu não determino que a lei seja aplicada em relação a pessoas, e sim em relação a fatos. Se essa pessoa é agente público, se ela é agente privado, se ela é empresário, se exerce qualquer outra profissão, se ele é político, se deixou de ser político, se exerceu cargo público, não importa. O que importa é que todos são iguais perante a lei.